E aí galera, beleza? Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Antípico. Meu nome é Zéas Bispo e essa é a série 10 Fatos Surpreendentes. E hoje eu vou falar pra vocês 10 mentiras sobre o inferno que você acredita. Fato número 1. Ninguém está no inferno. Por que o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo? Nenhum ímpio está no inferno pagando agora, porque segundo a Bíblia o juízo só será executado na volta de Jesus. Fato número 2. Os mortos estão dormindo, porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão recompensa, porque a sua memória já no esquecimento, o amor, o ódio e inveja para eles já passaram. Para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então galera, os mortos, eles não estão no céu ou no inferno. Eles estão nas sepulturas, eles estão dormindo. Deus simbolizou a sua morte como um sono. Se você abrir a Bíblia lá em João 11, na história lá de Lázaro, você vai falar que Jesus considera a morte como um sono. Então as pessoas não estão nem no céu nem no inferno. Isso é antibíblico, não está na Bíblia. Fato número 3. Haverá duas ressurreições. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, que vão ser ressuscitados na volta de Jesus e levaram a passar mil anos no céu. Depois de completar mil anos, Jesus vai voltar e vai trazer Nova Jerusalém. Então vai ter a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. Mas tem uma diferença. Os santos vão ressuscitar para viver eternamente e os perdidos vão ressuscitar para morrer eternamente. Então, segundo a Bíblia, quando a pessoa morre, ela não vai para o céu diretamente e também não vai para o inferno diretamente. Ela fica dormindo no estado de inexistência e inconsciência, esperando a volta de Jesus para ser ressuscitado em uma das duas ressurreições, segundo o que ela tiver feito aqui na terra, quando ela estava viva. Segundo a Bíblia, o lago de fogo, quando se refere ao inferno, ele não existe ainda. Ele vai existir quando ele voltar, quando ele purificar a terra, né? Porque a Nova Jerusalém vai estar na terra e vai ser fogo do céu e vai consumir todos os ímpios. É isso que a Bíblia fala. Fato número 5. Fogo eterno afasta as pessoas de Deus. Segundo esse texto, o cartil que Deus dará nos ímpios não vai ser eterno, não vai ser eternamente. As pessoas não vão ficar eternamente queimando no inferno. Isso é mentira. A Bíblia diz que vai cair fogo do céu e as pessoas vão ser consumidas segundo os seus pecados. Se tiverem muitos pecados, ela vai demorar um pouquinho queimando no lago de fogo. Se tiverem poucos pecados, vai ser consumida rapidamente. Essa ideia de inferno eterno afasta as pessoas de Deus, porque diz que Deus é um Deus muito mal. Já pensou em viver 100 anos no pecado e pagar eternamente? Isso nunca seria justo. Então, Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Ele quer que os ímpios se convertam e Ele também não vai punir os ímpios eternamente por um pecado de uma vida. Isso não tem noção, isso não está certo, isso não é justo. Então, a Bíblia fala que Deus vai punir segundo o seu pecado. Então, você pode se converter hoje a Jesus, mas infelizmente, se você não aceitar Jesus até a sua volta, você vai ser punido segundo os seus pecados e não eternamente, como muitas pessoas colocam aí, coisas que a Bíblia não diz. Fato número 6 Satanás será transformado em cinzas. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Apartar-vos de mim, malditos, para o povo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fato número 7 O inferno estará na terra. Como eu li no texto anterior, quando a Cidade Santa descer, e aí Satanás reunir as pessoas para tomar a Cidade Santa, vai descer fogo do céu e vai consumir as pessoas, Satanás e os seus anjos. Então, galera, lembrando aí que esse texto está dizendo que Satanás será destruído quando se voltar juntamente com as pessoas que decidiram estar ao lado dele. Então, o inferno não existe ainda. O inferno ainda vai existir no sentido de lago de fogo. Fato número 8 O inferno não só se refere ao lago de fogo. Exatamente o que você ouviu. Eu vou deixar algumas referências aparecendo aqui. Fato número 9 O inferno limpará a terra. Exatamente como no texto anterior que eu li, Deus fará crescer fogo do céu e destruirá Satanás e seus anjos e aquelas pessoas que estiveram ao lado dele. E também isso destruirá todo o planeta. O planeta estará em chamas. Isso limpará a terra para Deus criar um novo planeta, um novo mundo, onde nunca tem mais pecado, pranto, luto ou dor. Fato número 10 Deus não tem prazer em destruir as pessoas. Diz-lhe, tão certo como o vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta no seu caminho e viva. Converter-vos, converter-vos, dos vossos maus caminhos, pois, por que a vez de morrer ocasa de Israel? Deus não quer destruir os pecadores, mas quer destruir o pecado. Infelizmente, muitas pessoas não vão deixar o pecado. Veja aqui os outros vídeos que eu falei sobre esse assunto também aqui no canal. Deixe seus comentários e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!